Oi, mundo! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu estou na minha casa, no meu quarto. Juro, estou aparecendo aqui pra vocês na minha casa porque eu queria gravar pra vocês uma rotina da noite. Mostrar pra vocês o que eu faço na minha noite. E em cima da minha cama já temos compras da Shein. Chegou a comprar da Shein pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, se vocês gostam de vídeo, deixe lá, escreve no canal e ative no sininho. Pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui nesse canal, entendeu? O que eu quero é mostrar basicamente pra vocês, tá? Ó, eu vou mostrar essas roupinhas que chegam na Shein pra mim. Juro, eu pedi duas coisas e chegou muito rápido, gente. Juro, muito rápido. Por isso que eu adoro a Shein. Sério, comprem lá. Nossa, não é um merchaném mesmo, hein? Vocês não vão se arrepender, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês também, deixa eu posicionar bem certinho a câmera. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa blusinha aqui, ó. Comprei essa blusinha aqui que eu queria comprar ela há muito tempo. Tipo, há muito tempo mesmo. Sabe, segura. Olha aqui. Ela é muito linda no corpo, ela veste super bem. Já experimentei, mas eu vou experimentar novamente. Porque eu montei, tipo, na pressa esse look. Só pra mim, tipo, ver como é que ficava mesmo. Essa blusinha. E essa... Nossa, gente, juro. Essa saia aqui... Eu já provo que eu faço aí. Olha aqui. No corpo, aqui ela parece um saco de lixo. Parece? Mas não é um saco de lixo, tá? Tá, bom. Tá, ó. Ó, no corpo ela fica perfeita. Eu vou mostrar esses dois juntos pra vocês. Vamos lá, que eu vou montar esse look e vou mostrar pra vocês. Voltei e juro... Gente, ela modela, tipo, super o corpo, sabe? Eu amei demais. A blusinha é linda também, olha. Ela é bem mais comprida. Deixa eu sentar aqui. Ela é bem comprida. Só que, né, eu fui lá e dobrei e botei um cropped. Mas, juro, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. É... O que que eu ia falar pra vocês? Ah, tá. Fora do corpo ela parece um... Um saco de lixo, né? Vamos dizer. Mas não, ela não é um saco de lixo. Ela é perfeitamente incrível linda. Não é isso que eu quero mostrar no vídeo pra vocês. Na verdade, nesse vídeo eu vou fazer uma rotina da noite, como eu tinha falado no começo do vídeo pra vocês, né? Eu vou cuidar do meu rosto com vocês, porque... O meu... Olha aqui, gente. A minha bolinha do pinceiro, ela tá horrível novamente. Porque tinha melhorado e voltou essa bola, entendeu? Deixa eu limpar vocês aqui comigo. Pera aí. Voltei. Enfim, eu vou limpar o meu rostinho com vocês. Vou mostrar tudo o que eu faço antes de dormir, né, gente? Porque agora deve ser, tipo, umas 9 horas da noite, umas 10 horas, não sei. Mas é isso. Eu vou limpar o meu rosto com vocês. E bora lá. Vou trocar de roupa, né? Pra não sujar isso daqui, que é nova. Me consiga ir pra festas. Voltei. Eu tinha ido no quarto da minha mãe pegar um lente sumedecido, né? Porque o meu lente sumedecido eu tinha deixado lá. É como vocês podem ver, eu tô só com corretivo. Não. Deixa eu botar vocês mais aqui na iluminação. Ui, que barulho estranho que deu agora. Enfim, ó. Eu começo... Gente, juro. Tipo, sempre antes de dormir eu limpo meu rosto. Ou às vezes eu durmo, tipo... É porque agora eu não tô passando maquiagem ultimamente. Mas eu sempre limpo meu rosto. Sempre, 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 gente. Jura. Olha aqui. Hoje eu passei base corretivo, né? Falei errado. Então, tipo assim, eu sempre limpo meu rosto até pelo fato de... Tipo, eu tenho muito cravo. Tipo, tanto nessa região aqui e nessa região aqui. Então, eu tenho que fazer isso todo dia. Pra mim, não, né? Não tem tanto cravo. Porque, gente, depois que eu limpo meu rosto com esse sumedecido, eu tenho esse sabonete que é pós-maquiagem. Pra limpar o rosto, eu sempre passo ele. Eu vou lá no banheiro com vocês. E é isso. Eu vou limpar meu rosto com isso. E depois eu limpo... Tipo, eu passo isso, que é pós-maquiagem. E depois, pra deixar meu rosto mais fofo, eu passo um... Ah, eu vou mostrar pra vocês lá no banheiro. Vamos lá. Porque eu não gosto de ficar enrolando. Eu não sei se é verdade. É isso, amor. Ó, calma aí. Vou posicionar vocês aqui no banheiro. Fechar a porta. Fechar a porta, peraí. Gente, é isso aqui, ó. Eu posicionei vocês aqui, agora eu vou passar. Eu primeiro... Primeiramente, óbvio. Eu molho sempre meu rosto. Com água normal. Cadê um hidratante que eu sempre passo no meu rosto? Não sei. Eu não sei onde tá. Ó, eu tenho medo de botar na cara, mas a pregui... Olha aqui. O que é isso? Mas, enfim, ó. Eu espalho. Olha. Olha isso. Que nojo. Deu bem espalhando no meu rosto, ó. Eu sempre vou fazendo movimentos circulares em todas as partes dos rostos. Que? Dos rostos, né? Eu só tenho no rosto, não tenho mais aqui. E vou fazendo assim, ó. Esfrega, 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 esfrega. Eu tenho que comprar um negocinho, gente. Eu quero fazer um jeito de comprar, tipo, coisinhas, sabe? Hidratante, maquiagens novas, essas coisas que vocês querem. Deixem nos comentários. Olha a minha cara branca. Eu vou lavar aqui. E eu volto pra mostrar pra vocês. Lavei. Quem tem pincel? E agora eu vou desabafar com vocês. Quem tem pincel sabe o quão é difícil o seu pincel cicatrizar, né? E quando cicatriza, tem que acontecer um babaue. Tá repreendido, Deus. Agora eu passo com um sabonete líquido. Ele é hidratante, tá, gente? É esse daqui, ó. Eu vou mostrar porque ninguém merece. Ó. Agora eu passo novamente outro tipo de... Só que esse daqui é um hidratante. Aquilo é só um pós-maquiagem, entendeu? Eu espalho novamente. Nossa, eu que tipo... Cheiro. Um cheiro bom pra casa. Eu espalho porque se eu não lavo meu rosto, eu juro pra vocês, sabe? Me dá muito cravo. Tipo, começa a surgir bola no meu rosto. Então, tipo, eu sempre cuido do meu rosto, né? Pra não dar pt. Gente, olha a diferença que dá. Nossa, sério. A cara fica, tipo, mais bonita. Mais bonita. Deixa a cara mais, tipo, dá um... Dá uma diferença. Parece que a pele da pessoa tava, tipo, ressecada. Não sei o que... Que tipo que é aquilo na minha pele, entendeu? É sim. Mas enfim, eu juro. Eu me sinto bonita às vezes sem maquiagem, tá? Por isso que eu fico me olhando. Então, agora eu descobri do nada que eu vou sair. Minha mãe avisou que eu vou sair. Acabei de limpar a minha pele, entendeu? Mas enfim, eu vou mostrar também pra vocês como... Gente, eu vou fazer... Ó, eu vou fazer uma make muito simples. Tipo, muito simples, muito simples, muito simples mesmo. E é isso. Eu vou passar... Ó, vou mostrar pra vocês o que que eu vou passar. Já vou passar aqui com vocês. Corretivo. Bem pouquinho. Só pra esconder as olheiras, né? Porque ninguém manda ir dormir tarde. Susto, tá amarrado o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Pra vocês terem uma ideia, eu não vou nem fazer isso, sabe o que? Eu não vou fazer isso, né? Porque é uma coisa que é muito difícil, né? Enfim, né? Vida que... Que segue. Ninguém manda a minha mãe avisar do nada que eu ia sair. E é isso. Agora eu já vou dando batidinhas, ó. Gente, eu juro. Eu tô olhando pra minha penteadeira, tá? Minha orelha aparecendo. Eu passo aqui em cima pra ficar, tipo... Tudo mesmo, então, sabe? Pra não ficar tudo fora do... Mas bem, dizia, é isso que eu vou fazer. Ó, depois que eu faço isso... Vou procurar... Olha aqui, gente. Tá bem na minha caixa de... Tem as tragas. É uma caixa... Tinha... Porque eu tenho dois gêmeos. Um tá na Isa... Ladrão! E um tá... Aqui na minha casa, né? Porque eu tenho dois. Enfim, gente. É meio que bem simples. Olha isso. A minha sobrancelha, eu só vou passar um... Um coisa desse assim. Bem... Bem rápido, tá vendo? Só um negocinho. Não sei... A gente vai no shopping, eu acho. Minha mãe só falou de Emily, só arruma, porque a gente vai sair. Tá bom. Vou me arrumar aqui. Quem a mãe mandar fazer, eu vou fazer. Ó, acho que ela não citou que eu tava gravando um vídeo fazendo uma skincare. Entendeu? E é isso, né, gente? Uma maquiagem bem simples. Bem simples. Coisa que dona de Emily não costuma fazer. Olha isso. Tipo, muito simples. E eu tô sem blush. Não. Deixa eu ver. Ah, eu tô com blush, gente. Eu vou passar um blush também, né? Pra dar o up nessa cara. É. Realmente. Só um pouquinho, pra não ficar branca ela. Não juro. Eu tenho cada história que, tipo, eu saio desarrumada de encontrei fã. Nossa, eu como algum tipo de besteira, mas tá. Não, e olha a bagunça que minha penteadeira fica. Você tá a fazer o quê, né? Agora, eu vou passar um lip tint com gloss. Calma aí, gente. Deixa eu tampar esse... Esse machucadinho que eu tô aqui, ó. Que não sai nunca. Que eu já acredito que não sai. Deu só uma bastidinha bem leve, pra não ficar marcado novamente. Pra vocês, parece que tá ali ainda, né? Mas não tá, entendeu? É isso. Agora eu vou passar um gloss, só aqui, ó. É isso aqui. É uma make bem simples e bem rápida, porque eu tô atrasada, entendeu? Mas tá muito forte. Quem é que come menos? Que nem eu. Mas tá, um gloss. Tô... Tô indo, tô indo. Enfim, gente. A make é bem simples, como vocês puderam ver. Corrigindo os erros, né? A make é bem simples, ó. Só pra ir ali, né? E eu vou com a minha roupa nova, né? Porque queria inaugurar isso. Eu vou inaugurar o meu saco. Brincadeira, mãe. Me perdoa, tá? Ó, gente. Eu vou botar essa roupa aqui, né? Pra não sair. Não sei que tênis ainda eu vou no pé. Eu vou com esses dois acessórios aqui. Eu tô esses três brincos. E é isso. Coisa simples. Meu perfume que não pode faltar. Deixa eu ver o que mais. Meu gloss que eu vou levar. E a bolsa, que eu vou mostrar pra vocês. A bolsa da minha mãe que eu vou levar. Pronta. E juro, eu não tenho um casaquinho. Eu tenho um, mas tá lá na Easy. Eu não tenho nenhum casaquinho que feche com isso aqui, ó. Tipo, jeans. O jeans. E eu tenho essa opção aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Pô, aí. Eu tenho essa opção aqui. Que é um casacão bem, tipo, bem grandão, sabe? Eu vou botar ali pra vocês verem. Olha só. Só que, tipo, são opções que eu tô achando bem. Nada a ver. Bem... Que lindo, cara! Sei lá, mas, tipo, tá bem estilosinho, né? Deixa eu botar vocês mais pra trás. Tá uma vibe bem tchan. Sabe? Aquela vibe bem... Grimm, deixa eu ver outra opção. Não, não tem outra opção. Tem! Eu não tenho outra opção. Eu vou mostrar pra vocês outra opção também. Me ajudem. Qual você diria? Eu tenho um casaco novo. Agora, se tá aqui, eu não tenho. Aqui, ó. Juro. Juro, juizinho, tá? Olha só. Eu acho que esse... Esse vai bater, ó. Eu tenho que... Deixa eu ver. Ai, vai! Não é a bagunça do meu quarto, por quê? Vocês são íntimos comigo. Enfim, gente, o look escolhido foi esse, ó. Essa saia aqui que eu mostrei pra vocês. Essa blusinha, essa jaquetinha linda. Vou botar mais fora, assim, no pé, rosinha mesmo. Gente, toda gredinha. Não sei o que tá acontecendo comigo não, viu? Mas é isso. Vou finalizar o vídeo. Foi um vídeo muito aleatório, juro. Muito aleatório, muito aleatório, muito aleatório. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.